O vídeo de hoje está um tanto sangrento e mórbido. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre 5 mortes que podem aparecer na série da Amazon, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve, clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Hoje a lista é das 5 mortes que devem ou podem aparecer na série do Amazon Prime Video. Para ver outras listas sobre a série e vídeos relacionados, confira uma playlist própria aqui no TT sobre isso. Não sabemos exatamente qual período da Segunda Era será mostrado na série. Eles podem tanto mostrar tudo ao longo das temporadas, quanto escolher um período específico e focar nele. Mas se tem algo que deve ser mostrado, pelo menos em flashbacks, é que o primeiro rei de Númenor foi Eurus Tar-miniator, o irmão de Elrond que escolheu pertencer à Agente dos Homens. Mostrar um pouco da vida de Eurus e sua morte seria algo interessante para dar um panorama da nobreza e natureza dos Númenorianos. Por ser da linhagem real, Eurus viveu ainda mais do que um Númenoriano comum, que já tinha uma vida longa. Ele chegou aos 500 anos, tendo governado por 410. A Morte era chamada de Dádiva dos Homens, e Eurus acolheu a Morte no auge do Vigor, enquanto ainda não tinha começado a decair fisicamente. Era assim que os Númenorianos morriam quando ainda eram fiéis aos Valar. Entregavam sua vida por vontade própria antes que viesse a decadência do corpo e mente. Por isso, seria interessante mostrar ou pelo menos mencionar Eurus. Na sombra de Númenor, seus habitantes começaram a ter receio da Morte e se agarravam à vida até a velhice. A Segunda Morte que eu vou falar é, para mim, uma das mais trágicas de todo o Legendário de Tolkien. Celebrimbor, o líder dos Joalheiros Élficos de Eregion. Ele acolheu Anatar, o Senhor das Dádivas, de quem aprendeu o Ofício dos Anéis de Poder. Quando Anatar, que era Sauron, fez um anel no Monte da Perdição e o colocou no dedo, no mesmo momento suas intenções se revelaram aos Elfos. E Celebrimbor recolheu os Anéis que ele tinha feito. Sauron se revoltou com essa atitude, e explodiu então a guerra de Sauron contra os Elfos. Eregion foi devastada, e Celebrimbor foi duramente tratado. Acerca dos Três Anéis, Sauron nada pôde saber por Celebrimbor, e mandou matá-lo. Mas adivinhava a verdade, de que os três haviam sido confiados a Guardiões Élficos, e isso devia significar a Galadriel e Gil-galad. Numa fúria sinistra, voltou à batalha, e levando como estandarte o corpo de Celebrimbor, suspenso num mastro, trespassado de flechas de orcs, investiu contra o exército de Elrond. Portanto, após ser torturado por Sauron, os orcs o mataram a flechadas, e seu corpo foi suspenso num mastro e levado como estandarte para a batalha. No próximo tópico, eu vou falar sobre duas mortes que tiveram lugar no mesmo evento. Foram os Reis Oropher, do Reino da Floresta, e Amdir de Lórien, também chamado Malgalad, em alguns escritos. Ambos perceberam que não haveria paz na Terra-média, enquanto Sauron não fosse derrotado definitivamente. Por isso, integrando seus contingentes, formaram um enorme exército de Elfos Silvestres e se uniram à última aliança de Elfos e Homens. O exército dos Elfos Silvestres, apesar de bravo e feroz, era pobremente armado em comparação com os Grandes Noldor, e mesmo assim não se submeteram às Ordens de Gil-galad, o que ocasionou um grande número de baixas. Quando chegaram a Dagorlad, Oropher e um grupo de Elfos Silvestres avançaram antes que Gil-galad desse o sinal para o ataque. Oropher foi morto logo depois, e dois terços de seu exército pereceu durante a guerra. Amdir e a maior parte de sua companhia foram mortos em Dagorlad. Foi assim que Thranduil herdou o Reino da Floresta e Amroth o DeLórien. A última morte sobre a qual eu quero falar hoje também eu considero uma das mais trágicas. Isso porque é um personagem que sobreviveu à Queda de Númenor e lutou enquanto pôde contra Sauron, mas acabou morrendo antes de ver a derrocada do Senhor Sombrio. Estou falando de Anárion, filho mais novo de Elendil, e um dos reis fundadores de Gondor, junto com Isildur. Foi um dos líderes dos fiéis. A casa de Anárion foi estabelecida em Minas Anor, e seu trono junto com o de Isildur ficava em Osgiliath. Anárion lutou em Dagorlad, e depois disso foi montado o Cerco a Baradur, que durou sete anos. Muitas perdas aconteceram por causa das lanças e flechas do inimigo. Em 3440 da Segunda Era, no Vale de Gorgoroth, Anárion foi atingido por uma pedra arremessada e sua vida terminou. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram da lista trágica de hoje, deixem aqui nos comentários que outras listas vocês querem ver aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixe o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Culta o nosso page no Facebook, siga o nosso Twitter e Instagram, e de vez em quando visite o nosso blog. Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau!